Os ministérios A, B e C do governo federal de determinado país foram fundidos em um só. Para o novo ministério foram alocados 300 assessores especiais, alguns deles com passagens em mais de um desses três ministérios. Os que haviam trabalhado em exatamente dois dentre os três ministérios antigos eram o 71. Os que haviam trabalhado nos três ministérios antigos eram o 17. Os que haviam trabalhado apenas no ministério A eram o 52. Os que haviam trabalhado no ministério B e no C eram o 84, enquanto os que haviam trabalhado no ministério A e no C eram 64. O número total dos assessores que haviam trabalhado apenas no ministério B ou apenas no ministério C é igual a... Bom, galera, questão aí de diagrama de VON, diagrama de VENGES. Você coloca lá as três incógnitas e aí você vai vendo o que o enunciado te dá. Total, 300 assessores. Aí ele diz, apenas em dois, entre os três ministérios, temos 171 pessoas. Nos três ministérios, 17. Aí você vai lá no diagrama, a parte aqui que tem interseção dos três, você coloca 17. Ministério A, 52. Você vai lá no A e coloca 52. Ministério B e C, 84. Você vai lá e preenche, tá vendo? Tranquilo. Ministério A e C, 64. Pronto. Aí agora aqui o que é que nós temos? Nós poderíamos fazer essa questão direta, mas vou calcular o X, tá vendo? Porque ele diz aqui, ó, o enunciado-chave tá aqui. Apenas em dois, entre os três ministérios, você tem 171 pessoas. Então você vai pegar aqui, ó, 64 mais 84 mais X. X é A e B, tá vendo? É igual a 171. Fazendo essa conta, você vai achar que o valor de X é igual a 23. Agora acabou a questão. Você vai pegar aqui, ó, B mais C, que é o que ele quer. Ele quer esse espaço aqui vazio, ó, de B. E, ou esse espaço de C. Ou seja, quando ele diz aqui na pergunta, ou, ele quer a soma do que poderia caber em B e do que poderia caber em C. Aí você pega 300, que é o total, subtrai 52 do A, 23 do A e B, 17 dos três, 64 do A e C, e 84, que é a interseção do B com C. Fazendo isso, você vai ter 60, que é a resposta final. Agora, se você não quisesse calcular o valor de X, você não precisava. Observe, 300 é o total, 52 é o que tá apenas no A, 171, que é a questão D, ó, que tá aqui, é o que tá apenas entre dois ministérios, e 17, os funcionários que trabalham nos três ministérios, que trabalharam nos três, fazendo a conta também das 60. Então, assim, duas opções, depende de como cada um vai ter uma visão, né, se vai ter logo essa visão aqui, ó, rápida e certeira, ou se o cara precisa calcular cada posição, pra depois juntar tudo. Então, depende, questão tranquila, só prestar atenção e montar. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima. E aí